Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica, eu sou o Aparecido de Assis. Ontem, dia 2 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma premiação de suma importância que é um título de um grande reconhecimento, de um grande presidente que foi aqui no Brasil durante a sua gestão enquanto presidente e também da gestão da presidenta Dilma Rousseff. O título de cidadão honorário de Paris, que é um título de grande importância e que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem das mãos da prefeita de Paris, que é a Anne Hidalgo, que concedeu então essa premiação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecidamente assim, muito merecido essa premiação. E eu queria aqui dizer que essa decisão para a premiação concedida ao presidente Lula não foi assim uma decisão unilateral da prefeita, como muita gente às vezes comenta por aí pelas redes sociais e tudo mais. A decisão provém do Conselho de Paris, o Conselho de Paris é equivalente a uma Câmara de Vereadores. Então, primeiramente, foi passado por esse Conselho de Paris para que fosse concedido, por exemplo, essa premiação a Lula. Bom, a razão do título, qual foi a razão desse título que Lula recebeu? A razão do título é pelo engajamento de Lula na redução das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Então, olha só, é por esse reconhecimento do seu engajamento, né, pela redução das desigualdades e econômicas do Brasil, por, assim, a política que foi, assim, implementada durante a gestão do presidente Lula esteve, assim, voltado e com uma atenção muito grande às pessoas mais pobres do nosso país, né, com as bolsas que nós já conhecemos, como foi o caso do Bolsa Família e também por sua política contra as discriminações raciais, né, e que, inclusive, foi até citado, nesse caso, assim, a garantia e também as cotas, né, para negros, que permitiu, assim, que mais negros pudessem frequentar as universidades e as universidades públicas, né, no Brasil. A honraria foi concedida no momento em que os direitos civis e políticos do ex-presidente brasileiro foram desprezados. Então, isso foi muito mencionado também lá, né, durante a titulação e no discurso do próprio presidente Lula, né, ele falou, assim, sobre a sua inocência em relação às acusações que pesam, né, contra ele e Lula criticou o impeachment de Dilma e citou as realizações de 13 anos do governo PT no comando do país, como a redução da fome e o acesso de negros à educação. Então, é muito importante, assim, todo esse acontecimento e vale destacar aqui que essa imprensa golpista, essa imprensa maldita que nós temos aqui no Brasil, como, no caso, a Rede Globo, deu muito pouco destaque ou quase nada em relação a esse acontecimento tão importante que foi esse título concedido à Lula, né. Não só a Globo, mas a gente sabe, assim, já é de conhecimento, algumas redes, né, como o Record, como o SPT, as redes de televisão também, alguns jornais escritos, como o Estadão, a Folha de São Paulo, mais ou menos, mas a gente sabe, assim, do grande compromisso que essa imprensa golpista, ela tem, por exemplo, com a burguesia, com a direita e com a extrema direita que está agora governando esse nosso país. E, com isso, tentam, assim, fazer de conta que Lula nem existe, né, que não dão, assim, tanta importância a Lula, né, ao que ele faz, ao que ele, ao que, inclusive, ele tem feito de benefício, né, para o nosso país. Bom, era isso que eu tinha de tratar aqui hoje com vocês. Agradeço a atenção. Obrigado por hoje. E eu peço que continuem se inscrevendo no canal, dando like. É importante para que o canal possa, sim, crescer cada vez mais. E isso eu dependo muito de vocês. E é o que eu mais peço. É isso. E nada mais. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo. É importante a gente compartilhar para que possa, sim, mais pessoas tomar conhecimento sobre alguns, algumas notícias, alguns acontecimentos que, geralmente, não se vê esse tipo de notícia na grande imprensa que domina o nosso país. Até uma próxima vez. E aí E aí E aí Obrigado.